Nada melhor do que ser um massagista profissional. Tenho uma vasta experiência nisso, 5 minutos observando um cara fazendo massagem nas costas da sua namorada baranga. Bom dia doutor, estou pronta para a minha massagem de relaxamento. Não se esqueça de passar aquele óleo especial de amêndoas no meu bumbum com suas mãos angelicais e... É o que? Troll? Mas que porra é essa? O que você está fazendo aqui? Eu sou um massagista daqui agora, o outro está de férias. E não vou passar nenhum óleo na porra da sua bunda murcha. Que nojo. E uma massagem também não. É ruim de eu deixar você fazer uma massagem em mim, Troll. E por que não? Eu sou um massagista profissional. Até parece. A única coisa que você sabe fazer é ser um narcisista e mentiroso. Pois fique sabendo que não é verdade, Rosia? As minhas fabulosas massagens são bastante conhecidas por acalmar feras, tipo hambúrguer com patas. Oh, é sério, Troll? Mas é claro que sim, Rosia. Então está aí uma boa oportunidade de mostrar que você está falando a verdade, Troll. Olá, Chifruda. Como vai? Está afim de receber uma massagem? Eu cobro metade do preço só para você. Não precisa, Troll. Mas eu posso fazer uma massagem em você, e de graça. Só que uma massagem a base de chifradas. Socorro! Eu ia achar graça, mas não tem nenhum massagista para fazer massagem em mim. Agora tem. O grande e bonitão é de massagista. Eu e minha grande boca. Puta que pariu. O grande e bonitão é de poder para você. Troll. Troll. Obrigado.